Patrick, foi uma reunião muito proveitosa, que foi uma audiência pública esperada há muitos dias pela nossa população. Nós estamos, como representantes do povo, preocupadíssimos com essa situação caótica que Medeiros Neto tem vivido nos últimos dias. E a gente ficou definido aqui, perante todas as instituições que se fizeram presentes, que iremos elaborar uma documentação e enviarmos a Salvador, junto aos órgãos competentes, para que providências imediatas sejam tomadas. Quanto à possibilidade de fornecimento, em relação à caravana até Salvador, como é que essa caravana vai ser feita? Só se o não-não tiver a resposta? Sim, corretamente. Faremos essa documentação muito bem elaborada, onde receberá o aval de todas as instituições que se fizeram presentes. e enviaremos aos órgãos competentes e pedimos providências imediatas. Caso não seja tomado, aí sim, iremos pessoalmente, em forma de caravana, os verdadeiros representantes da população, cobrarmos pessoalmente do senhor governador do Estado. A gente notou que a presença do público pilotou a casa mais uma vez, vários representantes de vários setores da sociedade. Isso é mais uma prova de que há uma situação realmente, aquela vitória em relação à segurança? É com certeza, Patrick, a população está se sentindo insegura. Situação como essa jamais foi vista em Medeiros Neto. Então, a população está pasmada diante do quadro, ora, se apresentar a nossa sociedade. E haveremos de tomar essa providência. A responsabilidade cai sob nossas costas, porque somos os legítimos representantes do povo. E é por isso que damos agora o pontapé inicial e haveremos de, logo em breve, dar uma resposta positiva à nossa sociedade.